Música Boas, cá estamos nós, mais um dia aqui no Odyssey Customs hoje para vos mostrar um trabalho nosso que fizemos para a Remax em que fizemos não apenas o carro, que é um outdoor com rodas mas sim também a decoração do seu escritório beijos 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 bom, espero que tenham gostado deste vídeo façam like, sigam-nos, subscrevam o nosso canal do Youtube e até o próximo vídeo e aí 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 e aí